Música Boa noite, boa noite a todos e a todas, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu também estou aqui no Facebook, no ensaio interativo. Eu queria antes de esquecer, agradecer, porque eu às vezes sou muito esquecido, queria agradecer inicialmente ao Centro Cultural do BNB pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. No nome do coordenador Gil Domar, músico, amigo, parceiro, Cido Olímpio, minha amiga Rejane, que está na produção também. Quero agradecer também a Joanice, que sempre me dá uma grande força na difusão, na divulgação. E é isso, nós vamos começar aqui hoje esse espetáculo intitulado Além do Tempo Normal, que é baseado nas canções do álbum que eu compus, na sua grande maioria, nesse tempo de pandemia, e lancei também nesse tempo de pandemia. É um álbum composto de duas canções de minha autoria, e ele foi feito de forma muito particular, muito peculiar, gravado, os músicos gravaram em suas residências, e o Aistinho Montezuma mixou e masterizou esse trabalho, e nós lançamos de forma também bem diferenciada, através de uma distribuição no WhatsApp. Então, esse disco foi muito feito também através desse momento aqui, que é o ensaio interativo. Esse ensaio foi uma iniciativa que eu tive em março de 2020, de começar a tocar minhas músicas no Facebook. Começava com a Maria de Chuva, depois cantava uma canção, e fui ficando, fui ficando, todo dia fazendo isso. Depois, ele passou até uma duração de uma hora e meia, durante muito tempo, depois eu retrocedi para uma hora. E no decorrer desse tempo todo, nós fizemos 499 ensaios. E hoje estamos aqui fazendo o ensaio de número 500. E muitas das pessoas que estão aqui são pessoas que acompanham o ensaio interativo. Se criou um grupo efetivo ali, afetivo, de difusão musical e de encontro. E esses amigos, novos amigos, estão aqui hoje, grande parte deles, amigos do ensaio interativo. Outros que são já amigos de longas datas, que também acompanham o ensaio, e o público em geral que está aqui. Então, eu vou estar sempre aqui falando um pouco para os amigos do ensaio interativo. E vamos, vamos começar as canções do álbum Além do Tempo Normal. Tenho comigo hoje aqui, grande dois parceiros e amigos músicos. Ricardo Pinheiro, percussão e bateria. Que grima maravilhosa. E aqui, Ludi Souza, meu regente, maestro, no disco Além do Tempo Normal. Ele foi o cara que concebeu os arranjos do disco, eu mandei as músicas para ele, voz e violão, ele fez os arranjos. Marco Lobo, no Rio, colocou percussão. É um álbum bem diferente. A maioria de vocês já recebeu pelo WhatsApp, ele é distribuído apenas pelo WhatsApp. E vamos começar aqui então com a canção Além do Tempo Normal. Solitário vou cruzando os carros, Fechados escuros no sinal De peito aberto pro tempo Pedala enquanto a chuva cai Saudando amigo ambulante Cantante de balas, vendedor Que com os braços saúda o sol Na hora em que ele sai Além do tempo normal Eu quero estar por aqui A partida da vida Só acaba com o hábito final Além do tempo normal Eu quero estar por aqui A partida da vida Só acaba com o hábito final E as conhecidas curvas da ciclovia Dia a dia Me levam ao mar Pra acordar meu silêncio Aquecer minha pele Pro meu tambor tocar Além do tempo normal Eu quero estar por aqui A partida da vida Só acaba com o hábito final Seguir com alegria Sem meu futebol dominical A bola que ainda corro atrás Nesse tempo tanto faz Mais vibrante é manter em campo E sempre de pé E sempre de pé O timido sagrado manto De quem na vida tem fé Além do tempo normal Eu quero estar por aqui A partida da vida Só acaba com o hábito final Como é que é? Além do tempo normal Eu quero estar por aqui A partida da vida Só acaba com o hábito final Vocês bonito Além do tempo normal A partida da vida A partida da vida Só acaba com o hábito final Vamos juntos Além do tempo normal Eu quero estar por aqui A partida da vida A partida da vida Só acaba com o hábito final Quero ouvir o lalaiá Final Ah 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 É isso aí, gente. Gratidão. Gratidão. Isso é Além do Tempo Normal. Uma poesia feita assim Nesse tempo de cotidiano. Eu virei um ciclista Nesse tempo de pandemia E no meu cotidiano Sempre saí de bicicleta, né? Na pandemia os sinais e tal, só os carros sair cantando essa canção e fazendo, e realmente encontrei o meu amigo Anselmo ambulante, que vendia balas ali, que saudava o sol mesmo eu passava quando estava chovendo, saia o sol ele, viva o sol, aí eu também, viva o sol a gente começou a dialogar, ficamos amigos aí nesse dialogar do viva o sol e quando fiz essa canção, lembrei do Anselmo que depois passei a conhecê-lo e coloquei nesse tristinho aí uma citação ao Anselmo, bom, eu vou tocar uma canção agora chamada Aos Encantados, Ser Boreal essa canção é uma canção que eu fiz realmente após uma semana muito difícil onde nós perdemos vários amigos eu perdi, já vinha o Papa Evaldo Gouveia Michele Militão, sambista do samba, articuladora do samba e o meu amigo Jordânio Carvalho então assim, eu fiquei muito sentido com essas perdas tinha feito essa melodia no Morro Branco e um dia em casa eu vou fazer uma letra em homenagem aos encantados, essas pessoas que se encantaram durante esse tempo de pandemia alguns amigos e a todos em geral e consegui, fiquei muito feliz porque fiz uma citação nessa canção de algo que eu tinha presenciado e depois aqui o nosso amigo sueco vai falar melhor presenciado na Suécia que foi a Aurora Boreal lá quando eu estive na Suécia eu tive a oportunidade de ver a Aurora Boreal e aquilo ali foi algo espetacular esses anos todos 30 anos depois eu jamais tinha conseguido colocar alguma coisa falando dessa Aurora mas aí nessa letra eu citei a relação que o povo antigo Samy, que são os ancestrais do nosso maestro que vai cantar aqui já já considera a Aurora Boreal aquelas luzes o caminho dos encantados a passagem dos encantados para os seus devidos lugares a elevação de suas almas o povo Samy e nessa canção eu acabei fazendo a citação a esse povo usando essa referência da Aurora Boreal dos polos e tal e homenageei aos encantados estrela em mim e ainda brilha e já morreu se perdeu não chegou ao fim escondida pela manhã amanhã pode estar bem mais alta que uma arranha-céu e viver sobre o véu que balança e acalma esta alma encantada 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 do polo da terra pra outro lugar e saber que era minha amiga e a fadiga e a fadiga do tempo não me fez jogar uma pedra no seu caminho meu carinho é pra sempre demonstrar e saber viver é saber morrer e que Deus nos ajude a aceitar a finitude que é todo o começo do eternizar pra quem sabe amar estrela em mim e ainda brilha e já morreu se perdeu se perdeu não chegou ao fim escondida pela manhã amanhã pode estar bem mais alta que um arranha-céu e viver sobre o véu que balança e acalma esta alma o que dá e se perdeu não o que dá o que dá o que dá o que dá o que tem e saber que era minha amiga a fadiga do tempo não me fez jogar uma pedra no seu caminho Meu carinho é pra sempre demonstrar Que saber viver é saber morrer E que Deus nos ajude a aceitar a finitude Que é todo o começo do eternizar Pra quem sabe amar Massa, obrigado gente, rapaz, salve os encantados Nossos amigos sempre presentes, sempre serão lembrados Michele Militão, Jordânio Carvalho, Evaldo Gouveia E alguns participavam aqui do nosso ensaio interativo Tereza Cavalcante Um dia o nosso amigo Evangelho Escritor e produtor entrou nos Estados Unidos Falou, brincou comigo e tal E tempo depois partiu Então fica aqui a nossa lembrança O nosso desejo E a nossa certeza que eles estão bem Estão encantados Nós vamos fazer uma canção chamada agora Pacuti Quer dizer, a canção não é Pacuti O nome dela é Canção Pequena para o Capu Pacuti O título é maior do que a música E foi feita nesse período Na visita à casa de um amigo, Lúcio Picanzo Que também participa sempre aqui Eu acordei um dia de manhã e aquela coisa Da inspiração, vendo os passarinhos e tal Só que eu não conheço nada Não sei o nome de passarinho, nem de planta E pedi a assessoria, Cláudio Que o nome daquele, o nome daquele E o Lúcio Picanzo Aquela manga, aquela outra E acabei fazendo essa canção Canção simples, mas Quer dizer, assim De contemplação e de valorização da natureza Nesses tempos tão difíceis Onde a grana prevalece sempre sobre o meio ambiente A ambição, a falta de determinação De cumprimento das demandas solidárias E respeitáveis aos povos originários e tal Então é uma canção que não traz a profundidade desse tema Mas aborda essa questão Vamos fazer lá, né? Vamos lá O Lúcio Picanzo Canta Rolinha Canta Rolinha Tem manga rosa, tem manga espada, tem jasmin E tamaraca manguita, tem coitete É tanta beleza que só a natureza pode criar Essa canção é pra ti, pacote Essa canção é pra ti, pacote Essa canção é pra ti, pacote Canta, rolinha Canta, vem, vem Canta, roxinol Canta, pente, vi Canta, sabe, ah Quem sabe, canta Que o galo da vizinha Já acordou mais cedo Para reger Essa sinfonia E tem manga rosa Tem manga espada Tem jasmin E tamara camanguita Tem coitela É tanta beleza Que só a natureza Pode criar Essa canção é pra te pacote 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 Essa canção é a coisa que vai, né E a gente faz muito livro aqui no show A gente não segue assim O arranjo, né E essa canção fiz para o meu pai Seu militão Lá do Morro Branco Veio pra Fortaleza Mas nunca saiu do mar Do cozinhar Sua moqueca Seu peixe Me ensinar a gostar daquele lugar Vamos lá Meu pai Foi quem me ensinou Gostar Das coisas do mar Seu alimento Saborear Saborear Temperado no sal De suas mãos Meu pai Foi quem me ensinou A ser feliz No lugar Quase não ter O que deixar Simples Apenas Viver E hoje Quando sinto Meu corpo Curvado Igualzinho Ao seu Sei que carrego Meu pai Nesse que hoje Sou eu Meu pai Meu pai Foi quem me ensinou Gostar Das coisas do mar Seu alimento Seu alimento Seu alimento Saborear Temperado no sal De suas mãos Meu pai Foi quem me ensinou A ser feliz A ser feliz No lugar Quase não ter O que deixar Simples Simples Apenas Viver Simples Apenas Viver E hoje Meu pai 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 É um pouco Depois eu vim saber Um dos meus filhos comentou Com essa letra aí Eu acho que você dialoga Ele disse que era meio Bob Lidiana Bob Lidiana Que tinha a ver com as letras do Bob Lidiana Que ele fala e o objeto fala e tal Aí eu achei interessante Achei que ficava meio chique Então a letra do Bob Lidiana de Maraombe Hoje quem atravessa um pedaço de mar Para estar sobre meu velho e decomposto corpo Tem a recompensa de avistar Com delicadeza uma cidade fortaleza Horizonte onde o sol se faz brilhar E os olhos desse aventureiro também dão conta Da ponta de concreto de sua catedral Porém mal sabe o destemido aventureiro Por inteiro das dores que passei Das incontáveis viagens que enfrentei Do fogo que me queimou Do meu último destino onde não estou Porque fiz do mar a roupa e beleza Amor, força e esperança Sonho e visão da terra Do mar E do coração Uma surpresa muda a curva da trajetória Uma história pode no fim começar Aqui ou no outro lado do mundo Tudo pode ser mais profundo Mesmo quando sua hora chegar Mas na noite em luarada do caos Nadei como quem livre dança Criança estátua na beira da praia Alfaia que nunca se cansa Maré mansa no eterno mundo lá E agora sou cartão postal Pedestal ao vento sempre assopra Porque fiz do mar a roupa e beleza Amor, força e esperança Sonho e visão da terra Do mar E do coração Quero ouvir Vocês Porque fiz do mar a roupa e beleza Amor Amor Força e esperança Sonho e visão Da terra Do mar E do coração Quero ouvir vocês, tá? Bora lá, pessoal! Porque fiz do mar a roupa e beleza Amor Amor Força e esperança Sonho e visão Da terra Do mar E do coração Mais forte, mais bonito Agora pra gente terminar juntos Ouvindo aqui O que fiz do mar a roupa e beleza Amor Força e esperança Sonho e visão Sonho e visão Da terra Do mar E do coração Muito obrigado, gente Gratidão plena Nesse ensaio interativo Eu conheci algumas pessoas Algumas pessoas interagiram mesmo E alguns mandavam poemas Cantadores Poetas Escritores E dentre esses poetas Alguns se pontificaram Declamar uma poesia aqui hoje Participativamente Já que é um ensaio interativo Ao invés de estar aqui Vão declamar aqui Os seus poemas Ao invés de digitar lá Vão declamar Então eu queria que aqueles poetas Do ensaio interativo Que estão aí Ficassem aqui Pra ir chamando aqui Pelo nome Alguns eu sei o nome Outros não sei Ficassem aqui Porque eu vou chamando Aqueles que querem Vem trouxerem os seus poemas E também vou chamar Um que não esteve Talvez tenha estado No ensaio interativo Mas esteve muito ali Sempre introspectivo Mas eu não poderia Jamais chamar aqui Um poeta que está aqui Pra declamar também Um poema Maravilhoso Sensível Me presenteou Me presenteou recentemente Com um livro Magnífico Não sei se ele ainda tem Um livro Uma frase Sempre uns versos E um desenho E nós estivemos juntos agora Junto de uma premiação Batalhando por uma premiação Então o Reginaldo Você vai vir aqui Declamar o seu poema Você vai abrir aqui Você vai abrir esse momento Dos poemas aqui Suba aqui no palco Pra declamar um poema aqui Me faça essa honra Então Reginaldo Oh, gratidão É fácil viver Mas poucas pessoas sabem disso Muita gente somente existe Resistente à evolução Segue parada Desistente de seus próprios sonhos Vive quem é feliz Em qualquer situação Sente-se completo Sente-se completa Sentindo ser O que pensa ser Cria E recria um novo ser Que já era o que é E sempre será Tudo segue a mesma lei Tudo tem a ver com tudo Todos e todas Temos de evoluir Porém é mais fácil É mais rápido É mais agradável Em boa companhia seguir Com muito prazer Presentearemos E seremos presenteados Não haverá violência Nessa vivência Convivência humanitária Justa E fraterna Ninguém manda Ninguém impera Na água No ar Na terra Não faremos guerra Compartilharemos com a natureza Ampliaremos sua beleza Produzindo e consumindo Somente o que é bem-vindo Quando todos nós entendermos Que de nada somos donos Teremos tudo O saber cósmico Precisa ser acessado Quando transformado em código Simples e compreensível Cai como chuva em terra fértil Faz-se veículo de nascimento Acelera o pulsar das emoções Meu pai Minha mãe Dois irmãos E alguns amigos Saíram de cena Parte de mim É efeito Conversos Onde passo Não preciso ir longe Pois eu sou sustentado Pelo presente Já sei pra onde vou Há um passarinho Dentro de mim Comove-me Ser efeito De uma causa maior Eu preciso expressar Apeguei as coisas Que visualizei Guardei tudo Que pude Até transbordar Agora O que me resta É gratidão Até que minha inspiração Suga as letras Então Para dentro Dentro da caneta Devolvo toda a tinta E as palavras que seguem Só o silêncio pode expressar Pois para quem ama Tudo que é Foi E sempre será Esse mundo diferente Já está dentro da gente Esse mundo diferente Esse mundo diferente Gratidão Obrigado Sua presença iluminada Meu amigo Muito obrigado Rai Aqui também Uma das Amigas do ensaio interativo Sempre presente Lá no ensaio Vai aqui Declamar-se o poema Pessoal Boa noite Boa noite a todos e todas É o poema que eu trago Ele se intitula Encontro E E é dedicado Um pouco a cada um Que Que fez parte do ensaio interativo Eu já entrei assim O carro já estava andando Já estava Já tinha Tido bastantes Encontros Mas Ainda participei De um Um bom tempo Né Numa noite por acaso Um encontro com o cantar Interação virtual Pessoas a participar Ensaio que se fazia Um disco em construção Em tempos de pandemia Contava histórias Trazia reflexão O clima convidativo O clima convidativo Não pude recusar Naquele mesmo instante Fiz parte daquele andar Um caminho artístico Com todos que estavam lá Não posso dizer se não Muita gratidão Por todo este trilhar E por aqui está Obrigada Obrigada Obrigado 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 Aia Buque Por sua participação aqui Esse poema que eu fiz Muito obrigado Charlito Meu parceiro do Maracato Solar Dos blocos carnavalescos Boa noite a cada um de vocês Eu vejo o meu quarto Tão vazio Percebo o meu coração Por um fio Disseram que me perdi Sem você Disseram que ando Bebendo demais Disseram que só escravo Que só escravo Que só escravo É o que não existe mais Não sabem do beijo Que eu te dei Não sabem da foto Que eu guardei Não sabem quanto silêncio Chorei em segredo Por causa do medo Que eu senti Não sabem Eu vejo O sofá laranja vazio Nosso jardim Nunca mais sorriu Seu filho sente sua falta E eu sem você Eu sinto tanto frio Não sabem Nem nunca saberão Não medem Nem nunca medirão Aquilo que é sagrado Que é Abstrato E que só cabe Numa canção Carolina Capasso Grande Charles Huerto Meu parceiro, meu irmão Vamos lá gente Vou seguir aqui Numa canção Vou fazer um blues Eu compus na pandemia Chamado Céu de Fortaleza E que é um pouco O que o professor coloca Só que é uma Traduz uma realidade Uma visão De um fortalezense E uma relação Afetiva De um fortalezense Com a sua cidade Quase carnal E ele vem lá No último bairro da Pedras Onde nós praticamente Moramos juntos 20 anos Vizinho E o Ricardo Lá do oeste Até chegar no mar Fazendo referência Às margens de Fortaleza Pacuti Ceará E aí essa canção Ficou assim Esse blues Céu de Fortaleza Sobre a saia da senhora amada Esse céu É luzente De cada um Dos que vivos Depositam em ti Seus sonhos Meio delirantes Já cansados E ainda com tesão Cruzam seus terminais Da longínqua Pedras Do Palmeira José Volta E a cidade Dois mil Alguns dos seus Conjuntos Habitacionais Onde suas velhas Camas Tremem Em suas Relações Conjugais Da Messejana Antiga Aldeada Teus doces Lábios Pacuti Ceará As curvas Da tua geografia São comuns As seres Tão Desiguais A boca A boca da tua Praia Quase Democrática Teu beijo De brisa Mansa De apasão Injustos Caminhos Até se Chegar A espuma Do teu Gozo De mar Porque o sol Quando brilha Não enxerga Diferenças Entre os que Verdadeiramente Te amam E enquanto Sem clemência Faz qualquer um Suar Estiga suas Peles Assim como Faz com as Alfaias Para que Se possa Tocar Esse Blues De maracatus Esse Blues De maracatus Vai Esse Blues De maracatus Esse Blues De maracatus Como é que é? Esse Blues De maracatus Esse Blues De maracatus Esse Blues De maracatus Esse Blues De maracatus Lu de Soura Onde Ou Onde Deus A osaurus De maracatus AbacOLL ?! Do Deus De maracatus Do Céu de Fortaleza Azul Nas quebradas desse chão Sem Fortaleza além do nome Nos dias em que o sol Não quer se pôr Revigorar-se da dor Na geografia Do mar que soa Uma ponte pra respirar Um farol dentro de mim E o futuro ainda é aqui Convoque seu tudo então Nas quebradas de Assunção Nas quebradas de Assunção Vamos lá Nas quebradas desse chão Sem Fortaleza além do nome Nos dias em que o sol Não quer se pôr Revigorar-se da dor Na geografia Do mar que soa Uma ponte pra lugar algum Um farol sem guiar ninguém E o futuro ainda é aqui E o futuro ainda é a praia Na festa de Manjá Nas quebradas desse chão Ser Fortaleza além da dor Ser Fortaleza além da dor Nos dias em que o sol Sempre nasce Sempre nasce Enfeita-se pro amor No mar da história Da barra que soa Uma ponte pra respirar Um farol dentro de mim E o futuro ainda é aqui Convoque seu tudo então Nas quebradas de Assunção Nas quebradas de Assunção Nas quebradas de Assunção Nas quebradas de Assunção Aqui da nossa Fortaleza da Assunção Aí do lado né Nas quebradas dessa Fortaleza Poema do amigo aprendiz Do Fernando Pessoa Uma contribuição da amiga Laís Que participa do ensaio interativo Todos os dias mas hoje está na Geórgia Só lá de longe Fernando Pessoa Quero ser o teu amigo Nem de mais e nem de menos Nem tão longe e nem tão perto Na medida mais precisa que eu puder Mas amar-te sem medida E ficar na tua vida Da maneira mais discreta que eu souber Sem tirar-te a liberdade Sem jamais te sufocar Sem forçar a tua vontade Sem falar Quando for hora de calar E sem calar Quando for hora de falar Nem ausente Nem presente Por demais Simplesmente Calmamente Serte Paz É bonito ser amigo Mas confesso É tão difícil aprender E por isso eu te suplico paciência Vou encher esse teu rosto de lembrança Dar-me tempo de acertar Nossas distâncias Fernando Pessoa Obrigado, Laís Por sua contribuição Tão significativa Tão amorosa Tão afetiva De amizade Que é uma das construções Mais Difíceis Realmente A gente manter Fazer A vida toda Eu tenho amigos A vida toda Eu posso dizer Que eu tenho Até alguns Alguns tantos de amigos assim E são maravilhosos Comigo Vocês do ensaio interativo São amigos que eu construí Que são maravilhosos No disco Tem uma música do meu pai Que eu cantei E se eu não botasse uma da minha mãe Também ia dar confusão Mesmo aonde eles estão lá Porque botou só a minha Não botou a nem Eu fiz uma música Para a minha mãe Né Chamada Cedruol Cedruol É Lourdes ao contrário Minha mãe gostava de acrósticos E tal E Cedruol Eu me lembro Que a gente chegou lá em casa Ela estava vendendo Ela costurava Era professora de artrografia Depois começou a costurar A vida toda Foi autônoma Pagava seu INSS Lá na batalha Aos 80 e poucos anos Fazia os cursos no Sesc Aos 80 anos Me pediu um novo dicionário Da língua portuguesa Minha mãe era incrível Minha referência é minha mãe O pai é a onda As ondas E a minha mãe é aquela coisa Ler Fazer curso Fazer as coisas Empreender E ela Chegamos lá Ela estava vendendo calcinha E tal Com etiqueta Ela mandou fazer umas etiquetas Chamadas Cedruol Que diabo é isso minha mãe Cedruol É Lourdes ao contrário É minha empresa agora E ela fazia E ela fazia Ela botava Cedruol E aí eu disse Lá no Zé Walter Lá na Robô 13 Caso 50 E aí eu fiz essa música Fiz um acróstico O nome dela Chamada Cedruol Essa canção E é um acróstico São as letras da palavra dela Antes Então ficou meio canta Essa canção Ficou bem diferente Línea Linda mulher Olhos de mar Universo em flor Raio de luz Divina amanhã Estrada que nos ensina Ser do amor, cedro ó o meu amor Ser do amor, cedro ó o meu amor Linda mulher, olhos de mar, universo em flor Raios de luz, divina amanhã, estrada que nos ensina Ser do amor, cedro ó o meu amor Ser do amor, cedro ó o meu amor Linda mulher, olhos de mar, universo em flor Raio de luz, divina manhã, estrada que nos ensina Centro amor, cedro ao meu amor Centro amor, cedro ao meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Cedro Al, Dona Luz Tá no disco, tá no disco A música é menor, mas não vai brigar não A sua é mais animada Um presente? Mas rapaz, me dê aqui Luiz, maravilhoso Luiz Palma pro Luiz, gente Rapaz, gente Eu vou abrir aqui porque é o seguinte É um encontro, um ensaio interativo, né Vou mostrar aqui no encontro Olha aí, rapaz O desenho do Zé Que também participa Essa caricatura eu ganhei de um rapaz Que participa, amigo, parceiro Que participa do ensaio interativo Que é o Zé A Ché de Luz Pingo de Fortaleza Solar Gente, eu vou confessar pra vocês Achei o negócio 500 ensaio interativo Dezembro, que maravilha Eu não ia divulgar não, mas eu vou dizer pra vocês A Ché de Luz Pingo de Fortaleza Solar Só que agora vai ser Pingo de Fortaleza Protetor Solar Porque eu descobri um negócio aqui Que eu vou ter que tirar Porque eu não usei protetor Então agora eu vou incluir no nome Pingo de Fortaleza Protetor Solar Então eu não canto nesse espetáculo Maculele Não canto Aproveite o Dia Não canto Noite Azul Não canto Mourão Não canto Natureza do Avon É só o Além do Tempo Normal Só as músicas do disco novo Mas Eu tive que abrir uma inserção Pra fazer uma canção Porque aconteceu uma coisa Está acontecendo um encontro Muito maravilhoso aqui em Fortaleza Com um músico, um maestro Sueco Da região de Vitang Da Lapônia Suécia Quer dizer, acima do Circo Polar Ártico Ele mora lá Eu já disse, quando ele nasceu No ano que ele nasceu A temperatura chegou a menos 56 Foi um recorde lá E ele pega normalmente Menos 46 Menos 30 Menos 20 E ele está aqui no Ceará E esteve com um amigo Que eu conheci Quando eu estive na Suécia E me procurou aqui Nós fizemos amizades Saímos juntos Fomos ali na praia de Assam Não sei o que E eu mostrei pra ele a versão Um pouco da versão De Sol Encanto em Sueco E ele disse Não, mas eu quero fazer Uma versão toda Eu vou levar pra reger Nos corais de lá E tal Então eu quero chamar aqui É interessante Porque o nome dele é Palmar Aí sabe como é que ele Explica o nome dele Quando ele está nos cantos Ele aponta um Pau e um Mar Lá na praia de Assam Como é seu nome? Pau e Mar Aí eu sabe Palmar Queria chamar o Palmar Anderson aqui Pra fazer aqui Uma participação E nós vamos fazer uma canção Vou abrir essa exceção Olha aí O bicho está chique Traduz aí Kaique Que meu inglês é péssimo Chique Muito obrigado Olha aí Boa noite Ele não fala português Aprendeu só igual a mim Quando eu fui na Suécia Eu só falava Bora, Nick Era vamos juntos Cante juntos Ele aprendeu igual a isso Obrigado Taque Aprendeu as mesmas coisas Taque Obrigado Então nós vamos fazer uma canção Essa canção nasceu na Suécia Nasceu na região dele Quando eu estive lá Eu estive em dezembro Lá eles passam um mês De tanto de dezembro A tanto de janeiro Que não tem sol Só fica circulando assim Porque é no polo Então eles ficam rodando Mas não tem sol E eu cheguei nesse período Sem sol E eu estava com o intérprete Fui cantar na cidade dele Em outra cidade na região Na Lapônia E me disseram Rapaz, o povo aqui está deprimido Esse período agora é triste É muito frio É não sei o que Não tem luz E tal E realmente Eu sentia Eu sentia essa coisa Então eu no caminho Entre uma cidade e outra Eu fui cantarolando Eu tinha uma intérprete dirigia Eu estava do lado do carro E eu fui cantarolando Quando eu cheguei na outra cidade Eu já tinha composto Essa canção Sol em Canto Essa pequena canção Bem pequena E que eu falo Eu procuro falar Do sol interior Naqueles dias que o sol não está Tem que acreditar No sol interior E essa música Eu cantei na Suécia Teve uma pequena versão lá Voltei Essa canção hoje Tem versão italiana Tem duas versões Nas comunidades nativas Do Xingu Tem uma versão Ela é muito cantada Na biodança Tem uma comunidade Chamalu na Bolívia Que faz um ritual de sol Com essa música Pessoal da União do Vegetal É uma música Que tem caminhada Ela tem caminho próprio Ela vai seguindo seus caminhos E muita gente gosta Do solo em canto Inclusive no ensaio interativo Eu passei a saber As músicas Que as pessoas gostavam Pediam Você gosta do solo em canto Você não sei o que Então nós vamos Abrir uma sessão aqui Nesse ensaio Do Além do Tempo Para fazer o solo em canto Em português E em sueco Entendeu o que eu falei? Eu tento Dirigir Cantar Nada Então vamos fazer Aqui Ele vai fazer em sueco Grava aí Porque isso aí Para a Suécia Vai ficar legal Esse povo Gente Me recebeu Pense no povo Que me acolheu De forma plena Eu me sentia Em casa Educação Respeito ao outro Realmente um povo Que evoluiu muito Nesse campo Dos direitos Humanos Respeito ao outro Então vamos lá Vamos lá Vamos Português São muitas estações Na vida Na terra Quantas situações Nem sempre Tudo está A nos favorecer Mas o dia Pode ser O que se quer O sol Está nos olhos De quem brilha O céu Está nos olhos De quem vê No sol A poesia Da alegria De viver So many Händelser I livet O jorden Mången Situation É Alltid Som din Dröm É Aldrig Som du Tänk Din Väg Din Dag É É Dindou Din So Féld En Dindou Som du Som du I dina Högon É De glitrar Vamod Brim Dina Högon När de solen ser Det é glædje Det é livets osé Sol i dina ögon När de glittrar Brimme i dina ögon När de solen ser Det é glædje Det é livets osé Quero vocês no sol agora, vamos lá O sol está nos olhos O céu está nos olhos De quem vê No sol A poesia da alegria De viver Quero ouvir só vocês agora, vamos lá O sol está nos olhos O sol está nos olhos De quem vê A poesia da alegria A poesia da alegria Brimme i dina ögon När de solen ser Det é glædje De livets poesia Agora ele vai fazer uma canção mais sueco Lu, toca aí com o olho Obrigado Pingo, meu amigo Pingo, meu amigo Obrigado Cantar África Gosta cantar Together Sim, cantar Para vocês cantarem Ok Zola, solá, solá, solá Y lasta Chapa do Zola, 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 glu-lidi, zola, 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 glu-lidi, ok, stop, stop, pare, 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 pare. Agora, sola, explicación sola. Sola, similar, amor Svahili, entendo Svahili? Bom, Svahili, África, língua Ok, vamos No, 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 no No, no, no Sola, sola, zola, sola, zola g magazines Sola, 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 zola, zola gTok Sola, brasileiro, brasileiro Brasileiro, Brasileiro, Solaguludidi Brasileiro, Brasileiro, Solaguludidi Vosolele qualava navazampi, cansi con dolo di amudi, musimuti, macusola Vosolele qualava navazampi, cansi con dolo di amudi, musimuti, macusola Zola 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 Brasileiro, Solaguludidi Ele é brasileiro viu? Zola Brasileiros, Brasileiros, Olaguludidi Vamos Zola, 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 guluridi Zola, 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 guluridi Obrigado, Palma Obrigado, obrigado pelo seu carinho, seu afeto Você ter feito esse arranjo Vamos montar esses negócios com os corais de lá Gente, mais uma vez eu quero aqui agradecer ao Centro Cultural Pela benevolência de nos receber Quero citar aqui o meu amigo Gil do Mar Marinho O grande compositor que está aí, eu vi aí passando Ele hoje que resolveu, ele hoje deu luz aqui, gente Ele todo dia dá luz, mas hoje ele deu luz literalmente Minha amiga vai declamar um poema para a Isaíra Que é a Isaíra Silvina Uma encantada, né Partiu Encantou-se Isaíra, és agora partícula sonora dispersa no universo de Deus És luz melodia na sinfonia divina És semente plantada nos corações A germinar melodias de puro amor És o som divagando por todos os planos Por outras paragens estás a cantar No caso da vida eterna Onde sempre serás o porto seguro Em breve Haveremos de nos reencontrar Aproveitando Vou fazer um convite Esse convite foi deixado por um grande poeta Chamado Carlos Arruda Eu vos convido a amar Porque nenhuma causa é perdida É preciso fomentar o amor em nossas vidas Porque quando o amor se multiplica As coisas ruins vão minguando E o nosso planeta vai mudando Novos horizontes vão surgindo Anunciando que a vida está florindo Mas se se negarem a acreditar que é possível amar Não se entristeça Erga a cabeça Junte-se a nós Venha Venha com alegria O nosso encontro É onde houver Paz, amor, harmonia E muita poesia Gratidão E seguindo nessa mesma linha Vou fugir só mais uma música Viu, Lu, aqui do nosso roteiro Então, gente, pra... Então, já que foi dito o nome da Isaira A música que eu recebi a informação Que é a Isaira Uma dança que ela mais gostava Me pediram pra cantar agora no festival Com a Aparecida Que ela fez um arranjo O seu filho fez um arranjo E ela regia muito bem no seu coral E que é um dos nossos temas do ensaio interativo Vou tocar Natureza do Amor Parceria com Henrique Beltrão Eu vim só pra ser do bem Só pra ser do amor Pra ser da luz O som do amor é luz Eu vim só pra compartilhar Fazer poema e canção Meu que é o coração Ah, em mim o jardim Lá aflora a amizade Natureza de mim, sim Natureza sou eu A água flui conforme a forma que for O fogo transforma tudo em seu calor A terra abriga o que quiser florar Viva a graça de viver dentro do ar Sou parte de ti, sim Eu sou todo o seu amor Eu vim só pra ser do bem Só pra ser do amor Pra ser da luz O som do amor é luz O som do amor é luz Eu vim só pra compartilhar Fazer poema e canção Meu que é o coração Meu que é o coração Viva a graça de viver dentro do ar Sou parte de ti, sim Eu sou todo o seu amor Natureza do amor Natureza do amor Agora vamos voltar pra cantar as três canções finais Mas antes, mais uma participação Como o ensaio é interativo Esse 500 aqui, show, além do tempo Tinha que ser interativo e é massa De um certo modo é sobre o amor Sendo sábio, o meu lábio penetra nos teus manuscritos E manuseia com a língua tuas fendas De onde enrompem-se outras palavras Que tua boca jamais teria dito Gente, agora vamos cantar as três canções Meu amigo entrou na África E as três canções do Além do Tempo Normal Que traduzem essa minha questão com o maracatu é Serobo Aluaê, nossos mesmos viemos cantar Uma canção que eu fiz Pra falar da depressão, da solidão Que foi tema do maracatu solar No ano passado, no carnaval que nós fizemos em 2020 Com discussões Com discussões sobre a depressão Sobre a solidão Mexemos com tudo E essa canção tem esse apelo De mexer com as pessoas Quero dedicar essa canção Às pessoas que mais gostam dela, eu acho Que choram sempre que escutam Minha companheira, minha esposa Cláudia Meu amor ali Serobo Aluaê, se a solidão nos ferir Sorrir, agir e caminhar Quando o corpo cansado e a mente vaga Não quiser mais crescer O Baluaê, no apanijé dançar Saudável e tupipoca No calor que aflora A qualquer hora Da evolução Na alegria de ver Aumentar o grão Saudável crescer O Baluaê, se o Baluaê Filho da dor, senhor da terra Que o amor encerra Toda transformação O sol ainda há de brilhar Entre as palhas que cobrem nossas feridas Armadilhas antigas guardadas em segredos São, enfim, nossos medos Que agora viemos cantar Quero ouvir Serobo Aluaê, a totô Meu tambor Ainda toca Dentre em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Vamos lá Serobo Aluaê, a totô Meu tambor Ainda toca Dentre em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Quero ouvir vocês Serobo Aluaê, a totô Meu tambor Ainda toca Dentre em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Dentre em qualquer lugar Serobo Aluaê, a totô Meu tambor Ainda toca Dentre em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Serobo Aluaê, a totô Meu tambor Meu tambor Ainda toca Ainda toca Dentre em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Ser solar 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 Vamos lá Vamos continuar Canção de 2019 Maracatu Solar Que está no disco Para Minha Mãe Emanjar Vamos lá Nesse Ijeixá Né, Regange? Música Para minha mãe Emanjá Ser um espelho de luz No mar do abandono Dos filhos que a terra conduz Nas ruas sem proteção a vagar Para minha mãe Emanjá Ser um rio de perfume No mar que escorre de chorume Onde dormem seus filhos na noite Sem lá, vamos lá! Emanjá é amar Do mar ao sertão Da terra ao luar Do pato que a canção Emanjá é amar Vocês! Emanjá é amar Do mar ao sertão Da terra ao luar Do pato que a canção Emanjá é amar Podoia, janaína Vai! Podoia, janaína Bora, João! Podoia, janaína Emanjá Quero ouvir! Podoia, janaína Podoia, janaína Podoia, janaína Emanjá Podoia, janaína Para minha mãe Emanjá Para minha mãe Emanjá Será a pureza da flor No mar do ódio ser todo amor Para os filhos da natureza cuidar Para minha mãe Emanjá Ser um canto de louvor No mar desafinado da dor Para o novo dia poder chegar Emanjá é amar Do mar ao sertão Da terra ao luar Do pato que a canção Emanjá é amar Você Emanjá é amar Do mar ao sertão Da terra ao luar Do pato que a canção Emanjá é amar Quero ouvir Podoia, janaína Podoia, janaína Podoia, janaína Emanjá Quero ouvir vocês Podoia, janaína Podoia, janaína Mais forte, mais bonito Mais energia Podoia, podoia Podoia, vamos lá patinha Podoia, grande patinha silva Vamos lá Podoia, janaína Mais uma vez Mais uma vez vocês Forte, bonito Quero ouvir o doia Como é que é? O doia O doia Janaína Emanjá O doia O doia, janaína O doia Janaína Emanjá Janaína Emanjá Como é que é? Janaína Emanjá Janaína Emanjá Janaína Emanjá Eu sou do terreiro Quero agradecer a figura que fez a capa do Além do Tempo Meu amigo Larri, Gaúcho Larri Figura presente Na verdade o Larri começou a gostar do meu trabalho Obrigado pela Denaide que está aí A Denaide é a esposa dele Vamos gostar Vamos para o show do ping O bicho ia com a cara assim Obrigado, sabe? Do lado Mas agora ele já está gostando Denaide, obrigado de coração pela sua presença Sempre lá no ensaio interativo Obrigado a todos vocês, gente Eu sou muito grato Eu sou pleno de gratidão a todos A minha família A todos vocês No ensaio interativo Meus parceiros Meus amigos Os músicos As instituições A gente está sempre na batalha Na luta Não é fácil A gente tem que estar sempre Nas discussões Nas polêmicas Agora nós estamos vivenciando essa história aí Da pandemia Para o setor cultural Não foi fácil Mas a gente está conseguindo realizar o nosso trabalho E vamos seguir em frente Realizando juntos Com cuidado Usando todo cuidado Respeitando a vida É isso Respeitando a vida Respeitando a diferença A qualidade Lutando por uma sociedade mais justa Mais igualitária Mais humana E no próximo ano Com certeza A gente vai transformar E vai mudar esse país E nesse tempo de pandemia Eu fiz essa música Para o não carnaval de 2021 Foi isso, né? Que não teve Que é uma música que fala do tempo Do orixá tempo Do ikisi tempo Do tempo que todos nós tivemos que obedecer Então a gente tem que refletir sobre ele Só que no próximo ano Eu fiz o chumaré Que vai mudar Já fiz a do próximo ano Mas vamos fazer aqui a do tempo Vamos lá, Lu Aquele que dá Aquele que tira Só ele faz passar Todas as dores Também nossos amores Ao tempo nós vamos tutuar Qual tá Para esse tempo O tempo nós vamos venerar Um sarateco Eu sou tangola Eu sou de um tempo Eu sou de um tempo De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar Um sarateco Eu sou tangola Eu sou de um tempo Mais que solar Porque eu sou banto De bandeira branca Pra evoluir Pra evoluir E sempre melhorar E acreditar Quando tudo está fora de ti Seguir na estrada da vida Com a flecha Com a flecha apontada O sarateco Eu sou de um tempo Eu sou de um tempo Eu sou de um tempo Por mais que solar Porque eu sou de um tempo De bandeira branca De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar E nos perdoar Se nem ele nos melhorar Porque só esse tempo Dá paciência Dá paciência Dá paciência pra recomeçar Aquele que dá Aquele que tira Só ele faz passar Todas as dores Também nossos amores Há um tempo Nós vamos frutoar Um altar Para esse tempo Um tempo Nós vamos venerar Um sarateco Eu sou da Angola Eu sou de um tempo Mais que solar Porque eu sou banto De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar Um sarateco Eu sou da Angola Eu sou de um tempo Mais que solar Porque eu sou banto De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar E reverenciar O presente Do existir Dançar A qualquer tempo O carnaval É dentro de si Aquele que dá Aquele que tira Só ele Só ele Faz passar Todas as dores Também nossos amores O tempo Nós vamos venerar O altar O altar Para esse tempo O tempo Nós vamos venerar O zarateco Eu sou da Angola Eu sou de um tempo Mais que solar Porque eu sou banto De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar Você Usar a tempo Eu sou da Angola Eu sou de um tempo Eu sou de um tempo Mais que solar Porque eu sou banto De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar Na guitarra Arranjo De além do tempo Luz de Sousa Luz de Sousa Aqui na bateria E percussão Meu irmão Meu parceiro Lá do S Também toca bateria Na banda Prata 950 Quando a gente faz O show Relicário de canções Ricardo Fieira Vamos lá Pra terminar Aquele que dá Aquele que tira Só ele Faz passar Todas as dores Também nossos amores Ao tempo Nós vamos curto O altar O altar Para esse tempo O tempo Nós vamos Venerar O Sarateco Eu sou da Angola Eu sou de um tempo Mais que solar Porque eu sou tanto De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar O Sarateco Eu sou da Angola Eu sou de um tempo Mais que solar Do que o som Manto De bandeira branca Pra evoluir E sempre melhorar Pra evoluir E sempre E ser solar Obrigado Obrigado gente Gratidão plena De coração Gratidão Gratidão Obrigado Parabéns a vocês Por me acolherem Por tantos dias 500 ensaios interativos Ali com vocês Obrigado Obrigado Gratidão Gratidão plena De coração Obrigado gente Axé de luz A todos vocês Gratidão 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 Grátidão Gratidão 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 Obrigado.